Iraís, está sendo organizado um evento hoje na área central de Maringá. Sim, hoje às 16 horas as centrais sindicais com representatividade nacional estarão organizando um grande movimento aqui no centro de Maringá para cobrar as pautas, as lutas de reivindicação nacional. Tem muitas reivindicações que não estão sendo atendidas. Sim, então são lutas que os diversos sindicatos vêm fazendo, principalmente com relação à saúde, educação e transporte. Então nós estamos hoje nesse ato nacional para reivindicar dos nossos políticos que tomem providências urgentes. Especificamente em Maringá, tem alguma reivindicação? Sim, com relação ao transporte público, é a nossa principal reivindicação em Maringá que efetivamente abaixa as passagens, as tarifas do ônibus e que com relação à dupla função, que o motorista faça somente o seu papel, que seja contratado os cobradores para fazer o papel. A expectativa é de bastante gente participar? É, nós fizemos uma grande convocação na cidade para os trabalhadores e trabalhadoras e nós esperamos aí que os trabalhadores venham para a praça hoje e nos ajudem nesse grande movimento para cobrar efetivamente que os trabalhadores estejam ouvidos nesse país. Jonas Brás do Estém, o que é essa assinatura aí? É a coleta de assinatura pedindo a reforma política no país imediato. É o que a gente quer, é uma reforma política correta para a gente mudar a situação da classe política desse país que não dá para aguentar mais. Então, por isso que hoje nós estamos na rua em todo o país, mostrando a indignação de todos os trabalhadores e trabalhadoras, dos aposentados e aposentadas, pensionistas e estudantes, a questão de um SUS de qualidade com todo o direito que o cidadão e a cidadã têm. Legenda Adriana Zanotto